Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre micose, tá certo? Vamos lá, vamos cair aqui pra dentro. Mas antes da gente cair aqui pra dentro, queria te pedir pra você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações. Assim a gente vê nosso canal crescendo e a gente tem certeza que o nosso propósito tá dando certo e que você tá gostando. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre micose, gente. Vamos cair aqui pra dentro, o que é isso, hein? Galera, micose, ó, são infecções, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que são infecções provocadas por o crescimento excessivo de fungos, tá certo? Então micose, geralmente são cometidas por fungos e aí fica no estado irritativo da pele nesse formato, gente. Então assim, é uma irritação aqui, ó, gigantesca aqui da pele e que o paciente, ele tem sensação de coceira, quanto mais ele coça, mais a parada piora, é um porrada de coisa, tá? E assim, gente, olha só. Como eu falei pra vocês, tá? São infecções fúngicas causadas por fungos. E aqui o paciente tem, ó, como já tá aí, ó, numa situaçãozinha de coceira e tal. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Tratamento de fungo não é fácil não, tá? Então, geralmente, tratamento de fungo é um tratamento demorado, é um tratamento em que, na verdade, tem que ter muita disciplina do paciente pra que seja realizado. Bom, sintomas principalmente é coceira, gente. Caraca, coça pra cacete. Quanto mais coça, mais inflama. Quanto mais inflama, mais escama. Quanto mais escama, mais inflama. Quanto mais inflama, mais coça. Então é essa sequência. Então não é simples, tá? Pode ter manchas brancas ou amarronzadas. Então depende do que que... Depende do tipo de cultura de fungo, depende da pele do paciente, depende de uma série de coisas. Mas aqui, ó, manchas brancas ou amarronzadas. Vermelidão, rachaduras entre os dedos, unhas deformadas e amareladas. Então pode olhar aí, ó. Se você tem, por exemplo, paciente que tá com micose, os pés, as unhas, gente, elas estão deformadas e estão amareladas. Se tá desse jeito, caraca, pode olhar, pode ver aí que é uma micose. E aqui, ó, o diagnóstico é feito através do exame microbiológico, tá? E aí vai ser pesquisado qual é o fungo ou levedura, tá certo? Que tá cometendo aquilo ali, pra que o tratamento seja feito de forma correta. Então o paciente fica assim, olha só como é que tá o dedinho aí de um paciente que tem micose, gente. É um negócio realmente uma parada meio estranha, não é? Realmente é meio estranho mesmo. Então isso aqui coça bastante. Isso aqui tem dificuldade realmente de tratamento, tá? O tratamento é feito com aplicação de cremes e pulmadas antifúngicas. Mas assim não é simples, tá? Tem que evitar bastante situações de aumento de umidade, gente. Então sempre que tem aumento de umidade, sempre que tem aumento de umidade, o paciente, ele tem um aumento da infecção fúngica, tá? Então tem que diminuir a umidade, tem que lavar direitinho, tem que secar e tem que passar os cremes que são prescritos pelo profissional de saúde que vai lhe atender de forma bem disciplinada, porque senão fica muito difícil de curar. É uma doença que tende a se transformar crônica, mas se você fizer direitinho, vai se curar do fungo, tá bom? Bom, bacana você ter chegado até aqui ao final desse vídeo. Fico muito feliz. Queria te convidar novamente para você se inscrever no nosso canal e para você ativar as notificações. Senão o YouTube não vai te entregar nosso conteúdo, tá? Para que você tenha acesso, você tem que se inscrever, clicar no sininho e ativar as notificações. Chega no seu coração, um grande abraço, Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.